Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Izianil do Barroso Gente do céu, vocês não sabem o que tá acontecendo aqui em casa Eu acabei de descer pra fazer o lanche dos meninos Porque lá em cima eles ainda estão dormindo Chegaram afadigados do colégio, né? E estão naquele soninho da tarde Só que quando eu desci eu escutei um barulho bem estranho vindo daquele quarto ali, ó Quando eu cheguei lá, pessoal, sabe quem estava lá? O estranho Isso mesmo, o estranho estava naquele quarto Só que não deu tempo pegar a câmera pra mostrar pra vocês E ele saiu rapidamente daqui de casa com a chave na mão Então eu tô com a impressão, gente, que ele tá morando aqui em casa Tá circulando, entra, chega lá, dorme e sai na hora que quer E eu não posso nem fazer nada Eu não pude fazer nada porque eu tô sozinha com os meninos Os meninos só pra trabalhar Então eu tô aqui de olho Porque se ele aparecer, vou mostrar pra vocês que não é história minha Que não é coisa da minha imaginação Eu tenho certeza que era o tal do estranho Só assim, né? Que eu tô nervosa, que eu tô com medo dele voltar 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 Gente, agora eu escutei Balou na porta Será que ele foi só receber alguma coisa e voltou? Olha isso Ele tá com medo Quase quebra o meu portão Tá vendo aí, gente? Olha Com a pizza na mão O que mais? Olha aí, ó Eu acho que ele tá fazendo até compras Como é que eu vou fazer Pra ele expulsar esse bendito da minha casa Vou ficar na cola dele pra mostrar tudo pra vocês Mas não esqueçam, pessoal Deixa o like no vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal Aperta aí no sininho das notificações Opa Ele tá olhando lá pra cima Tomara que ele não suba Porque os meus meninos estão dormindo lá Daqui a pouco eu mostro pra vocês Ver que o Gabrielzinho Estão dormindo lá em cima Preciso me esconder Vou ali ficar Opa Ele não pode me ver? Olha E como eu havia falado pra vocês, ó Ele tá pelo jeito, né? Tá entrando e saindo E se sentindo o dono da casa O morador Tá se sentindo o morador da casa, né? Detalhe Ai Ai, meu Deus Não posso deixar ele me ver Vocês não estão entendendo Eu, a dona da casa Assustada com um estranho Que tá querendo invadir Ou morar aqui Agora eu vou subir rapidinho Pra mostrar os meninos pra vocês Eles estão dormindo Eu não vou nem chamar Pra não assustar Porque eles ficam Todos eles ficam nervosos Quando vê esse estranho aqui em casa Ai, meu Deus Porque aquela impressão Que ele tava me seguindo Mas eu acho que é só impressão minha mesmo Deixa eu ver aqui Tá muito escuro o quarto Aqui é o Igor Posso dar luz bem rápido Aqui é o Igor ali, ó O Igor dormindo aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês O Gabrielzinho O Gabrielzinho tava no outro quarto Não posso nem mostrar o Gabriel Porque ele tá sem blusa Ele tá ali dormindo também Só a bolinha dele aqui Vou mostrar aqui pra vocês A bolinha dele ali, ó Deixa eu ver aqui Silêncio Vou descer Gente, eu tô sozinha Tô ficando tensa Agora eu vou mostrar pra ver O que o estranho tá fazendo, né Quer dizer, o dono da casa Tá fazendo Porque se ele entra e sai Na hora que quer Né, com a chave na mão É porque é praticamente O dono da casa Também tá se sentindo O dono da casa, né Eu vou mostrar ele agora Mas eu não vou levar a câmera Pra não assustar Vou deixar a câmera bem aqui Vocês fiquem ligadinhos, tá Ai meu Deus Eu vou ter que enfrentar Vou falar com ele, sim Mesmo sozinha Ou não Vou falar com ele Vou sim Pra ver o que ele quer aqui em casa Deixa aí bastante like, tá Pra me encorajar, hein, pessoal Oi Oi Você vai falar com ele, né O que é o Alcão? Alcão? Ah Só um ano daqui Mas essa aqui é a minha casa Não tá sabendo disso não Essa casa aqui já tem dono Alcão Calma Não, não Não quero pizza, não Muito obrigada Frutas, né É Foi Foi Não Oi Pode fechar a porta Fecha, fecha Fecha Ai, gente Que susto Que susto Gente Ele assim Sabe Eu não sei qual a língua que ele fala A linguagem dele é bem estranha Sabe Eu acho que ele não é daqui do Brasil, não Sim, porque é um sotaque Sei lá Misturado com Não deu pra entender muito bem o que tava querendo dizer Olha o jeito dele, ó Folgado não Além Ele fez um papelão de cama Mas se não tiver cuidado, né Ele vai invadir a minha casa E vai pegar uma cama lá em cima Porque do jeito que ele é folgado, né Não tem mais o que esperar dele não, viu Olha o jeito dele, ó Ai, meu Deus Ele ficou dizendo que era a casa do irmão dele Do parente dele Não sei o que dele Eu não entendi nada direito do que ele falou Muito enrolada a língua dele Eu não sei se eu que sou enrolada também Lá na mesa, gente Tem pizza Tem banana Entendeu? É como eu disse pra vocês Eu acho que realmente ele tá querendo morar aqui Mas isso só Só até o Nildo chegar, né Porque quando o Nildo sobe Tá vendo, sonhar Que esse estranho Tá querendo morar aqui, gente Vai dar muito ruim Opa, opa, opa Deixa eu me esconder Oi Água? É, tem Eu dou um copinho de água pra você Garrafão Isso aqui é um garrafão? Ó Você vai comprar água? Aham A gente precisa realmente se hidratar A gente precisa de água Vocês estão vendo, pessoal Realmente ele quer se instalar de verdade Vai comprar até água Pra saciar a sede dele aí Não sei quanto tempo ele vai ficar Não sei quanto tempo ele vai ficar Porque deixa só o Nildo chegar Que a festa dele vai acabar Vai acabar bem rapidinho Mas eu vou ficar na cola Já sei, gente Eu vou lá nas câmeras Se ele vai embora mesmo Ou se ele tá só dando um olé Embora eu sei que ele não vai, né Porque pelo jeito que ele saiu ali Como fosse pegar só um garrafão d'água, né É com certeza que ele vai querer voltar Mas eu vou Vou seguir os passos dele Pelo menos até saber até onde ele vai Eu não acredito que ele vai entrar aí Nas mercearias Nos mercadinhos Todo mascarado desse jeito Deixa eu ver se eu consigo ligar as câmeras Rápido Oi, filho Deixa eu mostrar só um pouquinho Que ele tá sem blusa Já achei blusa Deixa eu mostrar aqui Deixa eu ligar aqui a televisão Tá demorando muito a ligar a televisão Eu já sei Eu vou lá pro quarto da frente Se eu consigo ver melhor Ai, deixa eu mostrar pro quarto da frente A televisão demorou muito a ligar Parece que quando eu voltar A televisão já esteja ligada Eu tô com medo dele Querer invadir esse quarto Porque esse quarto é bem mais confortável, né Do jeito que ele é afogado É muito perigoso ele Querer esse quarto aqui pra ele Nada dele, gente Tem um homem ali na esquina Será que é ele? Olha, parece muito Não sei se vocês conseguem ver ali, ó De blusa azul Não sei se é Gente do céu Será que ele já voltou? Ele é tão rápido que eu nem sei Eu vou olhar de novo Se ele já voltou E se ele tiver voltado Eu vou subir Vou me trancar E esperar o mundo chegar E qualquer pra correr Porque aqui em casa Ele não vai ficar Não vai ficar Ele é muito folgado Ele já voltou Com o garrafão, gente Olha isso Tá vendo ali, ó Ele já voltou com o garrafão E como eu tinha falado pra vocês Ele se trancou lá E eu vou me trancar aqui Porque eu não vou esperar Nada de ruim acontecer Porque eu não sei Qual a capacidade dele Vou tentar aqui Trancando aqui Vou levar a chave Então foi isso, pessoal Deixa o like Se inscreve aqui no canal Coloca aí nos comentários Quem é que vocês acham Que é esse estranho Porque eu tô ficando Cada dia mais assustada Segue lá no Instagram Izia Barroso Oficial Tá bom? E comenta Que é que vocês acham Que é esse estranho Beijo E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Ai, por Deus Vou ficar aqui em cima Com os meus filhos Que é a melhor